Eu entrevistei neste domingo por telefone a Patrícia, mãe do garoto Miguel, que faleceu na última quarta-feira no Hospital Santa Rita em Manigá de dengue hemorrágica. Eu perguntei pra ela o que ela gostaria de falar. Que o Miguel não é uma suspeita de dengue, igual eles estão falando que é uma suspeita, o caso dele é confirmado. Ele fez, o motivo da internação dele na quinta-feira foi dengue, porque ele fez, colheu o exame de sangue, ele foi pro laboratório, que é quinta-feira inteira, quando ele é no hospital. O laudo veio positivo pra dengue, a médica achou melhor internar ele. Ele ficou na quinta, sexta, sábado, domingo, deu hemorragia e ele foi pra UTI. Então, assim, não adianta mascarar e falar, ah, é uma suspeita de dengue, não. Ele morreu devido a dengue hemorrágica, sim. Tanto é que a médica, ela foi muito boa, que ela poderia ter colocado no laudo falência múltipla de órgãos, alguma coisa assim. Mas ela foi muito, muito certa. Ela no laudo médico, ela colocou choque por dengue, dengue hemorrágica e dengue. Isso é o laudo médico do Miguel. Então, assim, é uma criança de quatro anos que perdeu a vida por irresponsabilidade, você entendeu? Da prefeitura, a culpa é da prefeitura também. Eles estão maquiando o Maringá de uma forma que não tem, tem uma epidemia, você entendeu? Agora, eles têm que fazer alguma coisa pra que isso não ocorra novamente. Fazer um bloqueio, onde você viu, teve, não fizeram um bloqueio ainda onde eu moro, você entendeu? Não foi nenhum agente de saúde, ninguém me procurou. Eu nem sei o que dizer. Eu não posso falar que eu tô arrependida porque, é assim, meu marido foi transferido, foi uma transferência por causa do trabalho. Eu achei que eu estaria segura em Maringá, porque eu falei, poxa, é uma cidade menor, é interior e, sabe, em relação à violência, eu falei, seria um lugar melhor pra criar meu filho. Eu não sabia que tava do jeito, da forma que tava, você entendeu, Maringá. Eu nem imaginava, eu não saía muito com meu filho de dentro de casa, assim. Meu filho era uma criança especial e a gente se limitava, ia, às vezes, no posto de saúde conversar com assistente social porque ele precisava de fisioterapia. Meu filho estudava perto da minha casa, sabe? Eu não tinha noção do estado que tava e eu vi algumas reportagens, depois a gente foi atrás, o bairro onde eu moro, ele tá com índice quatro vezes maior pelo permitido, acho que pela vigilância sanitária, Secretaria da Saúde ou alguma coisa assim, você entendeu? Então, assim, o que que vai ser feito, o que vai fazer, por que não foram bloquear ainda, fazer um bloqueio, por que não teve um arrastão, você entendeu? Por que que não teve o caminhão de fumaça com veneno lá, por que não passou ainda na rua da minha casa, você entendeu? O que que a prefeitura vai fazer, vai esperar morrer quantas pessoas mais vão dar luta pra aqueles que tem criaduras de dengue dentro de casa? É isso que eu quero, eu quero resposta, você não entendeu? Eu não quero que seja uma coisa passageira, nem que fique impune, eu quero que o meu caso sirva de exemplo. Eu quero resposta, nem que eu tiver que ir lá conversar com o prefeito, lá na Secretaria da Saúde, sabe? Eu não vou, eu não vou parar, eu não vou ficar quieta, eu não vou engolir esse sapo, você não entendeu? Alguém vai ter que me dar uma resposta. Eu quero agilidade, eu quero bloqueio, eu quero, sabe, eles não sei se eles vão dar multa pra quem tá, sabe, aqueles terrenos baldios, aquele monte de lixo que tem perto da minha casa, aquilo é absurdo, tá? Além da população ser mal educada de fazer aquilo, lugar de entulho não é na rua, tá? Falta a prefeitura entrar com a providência de multar, fazer um mutirão e recolher, e não só onde eu moro ali, né, em Maringá inteira, tá tudo incestado.